Bom, Rádio Novela de Araque apresenta Uma trama onde todos procuram explicações para questões da vida Pra você, a vida se resume aqui Bem-vindos a uma história onde os personagens vivem situações que eles próprios questionam as respostas de suas consequências e seus dilemas Amor, Luta pela Vida, Obsessão, Armação, Corrupção, Ambição, Assassinatos, Mistérios, Chantagens e muito mais elementos podem completar o título de Essa Vida É No capítulo anterior, Antenor e Laureano são surpreendidos por dois policiais que os impediam de continuar vendendo no terminal E numa alternativa, num tom de ultimato, eles ouviam de um outro policial Estamos avisando, senhores Fiquem então agora ligados para as emoções do capítulo de hoje Isso não é justo, seu policial Não tamo matando, não tamo roubando Tamo trabalhando honestamente Dizia Antenor Será que vocês não entenderam? Aqui agora está proibida a frequência de vendedores ambulantes Por acaso continuarão teimando? Dizia o policial Tá legal, vamos nos retirar Vamos, mano Dizia Laureano Os irmãos então se retiravam Puxando o carrinho de mercadorias Indo sentido pra casa E agora, Lau Vamos vender onde? Não se preocupe, mano Lugar é o que não falta pra vender Amanhã vamos vender na praça Embora tenha muitos concorrentes É melhor do que ficarmos parados Dizia Laureano Tem razão Concordava Antenor Os irmãos já chegavam E a família estranhava Os dois terem chegado cedo demais em casa Eles então relatavam o ocorrido Valkyria vinha com uma sugestão Por que a gente não começa a vender quentinhas? Quentinhas? Surpreendia Laureano Isso, Lau Podemos vender para os pedreiros do bairro A junta eu, a Mazé e a Doralice para os preparos E vocês entregam Quem sabe podemos até fazer uma parceria no bar do seu Reginaldo Dizia Valkyria Não é má ideia não, VAR É ótima Concordava Antenor Eu gostei muito Vamos partir pra esse negócio, gente Quentinhas E olha que podemos caprichar muito na comida No tempero Fazer umas misturinhas saborosas Dizia Mazé Olha que a Mazé cozinha muito bem Ela prepara uma buchada de bode que é de lampeus beiço Dizia Antenor A Val também cozinha bem demais A comida que ela faz é de engordar qualquer magricela Minhas calças Daqui a pouco terei que desmanchar as pinças Dizia Laureano Por enquanto eu posso estar ajudando Mas se aparecer um emprego fora Eu sinto muito Dizia Doralice Fica com a gente, fia Trabalhar para os outros é ruim demais Nada como ser seu próprio patrão Dizia o pai Quero trabalhar fora, pai Tô cansada de sempre trabalhar em família Dizia a jovem categoricamente Deixa ela, véio Deixa Mas saiba, filha Que se acaso não der certo trabalhando fora Você trabalha com a gente Dizia Mazé Quero trabalhar na casa que a tal Wanda trabalha Quem sabe lá não consigo fisgar alguém da casa Dizia a jovem Doralice Que pensamento é esse, fia? Perguntava o pai em tom de repreensão Querendo encontrar marido rico é Doralice Saiba que esse propósito é perigoso demais Rico quer sempre se envolver com rico Jamais patrão ou filho de patrão Chega a se casar com uma empregada Eles podem até se divertir contigo Mas se casar, minha querida Isso fica muito longe Dizia Valquíria Tudo pode acontecer, gente Às vezes as nossas vidas podem acontecer coisas surpreendentes Coisas de contos de fada Eu creio que posso encontrar um príncipe e rico ainda por cima Dizia a sonhadora Doralice É mais fácil se encontrar sapo, isso sim Dizia Antenor Ah pai, pare com esse negativismo pra cima de mim Essa vida é o que desejamos Se desejamos coisas boas, elas vão de acontecer Dizia Doralice Não deixa de ser verdade E agora mais do que nunca Temos que crer que vamos partir para um novo negócio que dará muito certo E você sobrinha, se quiser mesmo trabalhar na casa onde a banda trabalha Tudo bem Tomara que você encontre uma vaga por lá E comece a trabalhar lá Dizia Laureano Amanhã mesmo vamos já começar os preparativos para os novos negócios Pesquisar preços nos mercados e nos açougues Divulgações Ver preços de marmitas descartáveis Enfim, gente Vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar Dizia Valquíria toda animada Essa sua mulher é porreta, Lau A Var é mulher de ouro, daquelas que impulsionam o homem Dizia Antenor, deixando Mazé um pouquinho enciumada Eu também sou uma mulher que impulsiona um homem Sempre fui e sou seu braço direito, véio Você é e sempre será minha companheira, véia Minha companheira é de todas as horas Dizia Antenor, abraçando a esposa afetuosamente Enquanto isso, no bar do seu Reginaldo O homem agradecia pelo trabalho de Juscelino Muito obrigado, viu Juscelino Você pra mim aqui foi uma mão na roda Gostei muito do seu trabalho Eu é que agradeço, senhor Agradeço pela oportunidade que o senhor está me dando Bem, tá chegando a hora de você ir pra casa descansar Quero contar contigo pra mais um dia, entendeu? Pode crer que sim Todos os dias estarei aqui trabalhando Dizia o jovem, tirando o jaleco do bar e indo embora Caminhando sentido pra casa O jovem encontra Geralda na fila de um açougue E aborda a jovem Oi Geralda, tudo bem? O que é, moço? O que você quer? Caramba, quanta grosseria Estou apenas te cumprimentando Eu me chamo Juscelino O rapaz que trabalha no bar do seu marido Sim, Juscelino Estou bem Agora, por favor Siga seu caminho pra sua casa e me deixe Meu marido é ciumento Não quero que meu nome caia em boca de Matildes O povo por aqui são fofoqueiros Podem contar que ficamos de trelelê Vá, ande Meu marido logo estará a caminho pra casa Não quero enrosco Você morre de medo do seu Reginaldo, né? Ele não é muito bonzinho comigo Mas é o homem que eu tenho Sai fora deste homem Não, por favor Não se envolva na minha vida Eu te imploro E esse olho roxo Essas manchas no seu braço Que significam isso? Pare de me notar Tá visível, Geralda Não só eu estou notando Como muita gente está Tá chegando minha vez Agora tchau, Juscelino Me deixe em paz Saiba que eu sou o cara certo pra você Geralda terminava de ouvir o que Juscelino dizia E ficava balançada com as palavras do moço galanteador Enfim, ela era atendida pelo açougueiro E o rapaz seguia caminho pra casa Em sua casa, Reginaldo chegava e não encontrava a esposa O homem então tomava um pilequinho de jurupinga Tirava o calçado dos pés e se jogava no sofá Minutos depois, Geralda chegava com um embrulho de mistura E levava aquela bronca Quem é que te deu ordem de sair de casa, sua rapariga? Eu fui até o açougue Comprei contra a fileque Você tanto gosta, meu querido Você me desobedeceu Era pra você sair de casa Só depois que essa mancha do seu olho sumisse Você tá ficando rebelde, Geralda! Dizia o homem Num tom explosivo Dando uma baita bopetada Na cara da esposa que se queixava Ah! Por que fez isso? Por você ser uma lazarenta desobediente Te disse pra não sair pra lugar algum Mas você escuta por um ouvido E tudo depois sai por outro Fui apenas ao açougue Nada demais Mulher é feita pra obedecer Ainda mais sendo minha Estou ficando cansada desta vida, Reginaldo O que disse? Quer levar uma surra das boas, é? Baixe seu pianinho Desta vez você se livrou de apanhar pela sua desobediência Mas da próxima Quebra até seus dentes Agora vá lá e prepara uma janta muito boa pra mim Geraldo então direcionava-se até a cozinha chorando Engole esse choro Pare de fazer drama Que aqui não é nenhuma novela das oito Juscelino enfim chegava em casa E contava como foi seu dia de trabalho Seus familiares também contavam novidades para o rapaz Que prometia que iria ajudar no que fosse preciso No investimento dos negócios de vendas de quentinhas Enquanto isso já à noite na mansão do Serrano Abranches A família saboreavam o delicioso jantar e conversavam E aí família, como foram o dia de vocês hoje? Perguntava o advogado Maurício O de sempre pai Hoje cuidei de uns cavalos adoentados Mas creio que eles vão se recuperar Respondia Tiago E hoje em acreditem Um colega da facul Veio novamente dar umas investidas pra cima de mim Contava Carla Se ele for rico Dê uma chance a ele filha Dizia o pai Já conversamos anteriormente sobre isso né papai Não me envolverei com nenhum boçal por causa de dinheiro Por causa de status deles Dizia Carla Ah filha Você e seu romantismo Tá legal Dizia o pai Você tem que parar um pouco de se intrometer na vida dos nossos filhos Maurício Dizia Marli Sou um pai presente? Não solta as rédeas que nem você Respondia o marido Só que agora Nossos filhos são adultos São responsáveis e ajuizados Pensam por si próprios o que é bom pra eles Desse para um pouco de ser um ditador tá? Dizia Marli meio irritada Eu um ditador? É isso que você pensa de mim? Perguntava o marido Os filhos trocavam olhares E Marli respondia Se eu disser tantas coisas que eu penso de você Então diga Despeje tudo em pratos limpos Dizia o marido Pelo amor de Deus Vocês vão começar a se estranhar agora Um tempo né? Repreendia Tiago Sabe Maurício Não vale a pena me desgastar e brigar contigo Bem amanhã vou me matricular numa academia Vou me cuidar Vou malhar junto com a Fernanda Contava Marli Sua amiga Caçadotes? Dizia o marido Minha amiga Caçadotes Pelo menos ela é um pouquinho melhor que aquele seu primo Que não tem lá um bom histórico de vida Agora se me dão licença Vou me retirar Desculpe meus filhos O pai de vocês me fez perder o apetite Sabem? Vou tomar um remedinho pra dormir e apagar Boa noite família Dizia Marli se retirando E deixando um clima tenso Os filhos olhavam para a cara do pai que estava cisudo Num instante se aproximava Yolanda que perguntava Vão precisar de mais alguma coisa senhor? Não Yolanda Obrigado não precisamos de nada Pode se retirar Respondi o advogado trocando um olhar discreto com a governanta Momentos mais tarde Todos da mansão estavam dormindo Digo quase todos Pois a governanta estava em seu quarto ainda acordada de frente a sua prateleira de perfumes Se olhando para o espelho e escovando as suas lindas madeixas loiras A mulher estava com um penhoar Estava com cremes hidratantes pelo corpo e muito perfumada Escovando os cabelos ela dizia sozinha Ah como essa vida é injusta Era eu que deveria ser a dona desta casa Não aquela ensossa da Marli A mulher roubou toda a minha sorte Até o meu De repente a porta se abria E quem era? Era o advogado que mais uma vez surpreendia a governanta que dizia Maurício você de novo aqui? O que você quer? Pare de vir ao meu quarto Estamos nos arriscando demais O advogado tomava a governanta em seus braços e começava a cheirar seu corpo Adoro seu cheiro Sou vidrado pelo teu corpo Por essa pele macia, sedosa E seus cabelos cheirosos Me solta Maurício Me solta Estou cansada de ser usada por você Dizia a governanta se esquivando Eu sei que você não me resiste Que você tem um fraco por mim A governanta não resistia E beijava o advogado loucamente Por que você não divorcia logo da Marli? Conte do nosso caso e diga a verdade para o nosso Cale a sua boca Não farei isso tão já Me deu tempo Então saia daqui O que? Espantava-se o advogado Há anos me cozinhando em banho-maria Me entreguei totalmente a você Cometi sacrifícios em nome do nosso amor Fiz coisas que não deveria fazer Se eu não te ajudasse, você estaria na sarjeta Você prometeu que iríamos nos casar, seu desgraçado Casar com você? Uma mulher que nem profissão tinha na época Mas eu estava grávida Não te abandonei, você está aqui Como uma empregada Mas num estado de governanta E pensa que é fácil para mim ficar vendo o nosso Cala sua boca Ninguém precisa saber desse segredo Mas um dia todos terão que saber Engraçado que eu e a Marli Parimos nossos filhos no mesmo dia Na mesma hora No mesmo hospital A única diferença de tudo É que o filho dela nasceu morto Pare de relembrar isso E você cruelmente cometeu um ato sem me consultar Você depois concordou E aceitou todas as condições morando aqui nesta casa Tudo para mim é sofrido, Maurício Essa vida é cruel comigo Me dói estar por perto de uma pessoa Que é carne da minha carne Sangue do meu sangue E você não pode esboçar nada para ela Que levante suspeita Ai meu Deus Pare de fazer tanto drama agora Pare de se fazer de sofredora Vá embora do meu quarto, Maurício Hoje você não irá me usar Não irá satisfazer seus desejos sexuais Devido às recusas da sonsa da sua esposa Quando vocês têm uma briguinha Hoje não serei o teu consolo O teu refúgio Saia daqui agora Senão eu grito E boto tudo a perder Tudo bem Outro dia eu apareço aqui Quando você tiver mais calminha Beijinho Retirava-se o advogado Mandando beijinhos para a governanta Que sentava-se de frente à prateleira E começava a chorar No outro dia de manhã Marli já havia feito os exames médicos E já estava apta a malhar na academia Já malhando com sua amiga Fernanda Com o apoio de um personal A mulher fazia suas séries de exercícios E aí? O que está achando amiga? Está gostando de malhar aqui? A academia aqui é ótima Só estou achando o professor um pouquinho malvado comigo Tô suando demais No começo você sente o treino bem puxado Irá até sentir umas dorzinhas pelo corpo Mas com o passar dos dias você irá se acostumando Dizia o personal trainer Ele é um lindo professor Ele é um lindo professor Não é amiga? Dizia Fernanda Encabulando o personal E Marli que respondia Ai Fernanda Pare com isso Não ligue para ela Tá deixando o moço encabulado Coitado Tá até vermelho Tudo bem elogiar Mas aqui eu não misturo as coisas Sou profissional E sou um homem muito bem casado E amo demais a minha esposa Bem, continuem aí na esteira Faltam 10 minutos para encerrarem o dia de vocês por aqui E só nos veremos depois de amanhã Tchau, tchau meninas Dizia o personal Se retirando E atendendo outros alunos Nossa Você viu a defensiva dele? Credo Me surpreendi Toma cega Depois dessa Você aprende ser menos atirada Enquanto isso Já numa tardezinha Ensolarada Uma sorveteria Estava sendo bem frequentada Onde a fogosa Sueli E o marido Corno Manso Alaor Eram donos E trabalhavam Ops Dona era só mulher Pois tudo era no nome dela Desde então Com três funcionárias Jovenzinhas Magrinhas Eles Tocavam o estabelecimento Até que essa sorveteria Tá vendendo bem né querida Dizia o marido Ai estou muito feliz Além de me ocupar no trabalho Tá rendendo grana Vou fazer uma ligação Para o meu primo Como andas o nosso terreno Lá em São José do Rio Pardo Com certeza Continua embargado Acho que vamos perder Esse terreno Para aquele velho queijeiro Que sabe-se lá Que pode até recuperar Dizia Sueli Tomara que não Deus ajude que não Agora me dê licença querida Vou lá no fundo Fazer a ligação Dizia o marido Pode ir querido Não precisa pressa não Eu e as meninas Daremos conta do recado Dizia a fogosa Já notando a entrada De um jovem musculoso E todo tatuado A funcionária Indo atender A mulher impedia Deixe que eu atenda Esse rapaz mocinha Atenda a outros Sim senhora Dizia a funcionária Indo atender outros fregueses Oi Veio se refrescar é Tomar um sorvetinho Perguntava toda lépida A mulher Sim senhora Vim me refrescar Tá fazendo um calorzinho bravo né Respondia o jovem Ô se tá Mas por favor Não me chame de senhora Senhora tá no céu Pois afinal Eu me enquadro No clube das tchutchucas O jovem a olhava Dos pés à cabeça E dizia Com todo respeito Você dá muito caldo Não só dou o caldo Como dou a sopa inteira Aliás sou bem mais que isso Sou um cardápio Se insinuava a faceira Sueli Sensualizando para o moço Bem eu vim aqui pra comprar um sorvete de massa Tem pistache? Tem todos os sabores que você quiser Dizia a mulher que provocava Pegando o sorvete para o rapaz Se insinuando com seu decote Que desenhava seus partos seios Uma bola só senhora Ah eu já disse Senhora tá no céu Desculpe É força do hábito Respeito Eu não preciso de muito respeito Não sou tão santa assim Ah mas toma seu sorvete Se delicie Se acabe deslizando sua língua Numa apetitosa lampida Dizia Sueli bem assanhada E mordendo seus lábios discretamente O jovem olhava a mulher Meio abismado E sacava que ela estava De assanhamento pra cima dele Sim vou me acabar nesse sorvete Dizia o jovem Não precisa só se acabar nele Dizia a assanhada Sueli Não entendi Como você se chama? Perguntava diretamente Sueli Para o jovem que respondia Me chamo Breno Prazer Breno Me chamo Sueli Tenho que ir senhora Tenho uns amigos da academia Pra se encontrar Outro dia eu passo aqui Pra tomar um sorvete tranquilo Se quiser Você pode ficar até mais tranquilo Tomando sorvete num lugar mais fresquinho E com uma companhia Dizia a mulher Dando uma piscadinha safada Ah sim Sim Deixa eu indo pagar o sorvete Concordava o rapaz Embaraçadamente Querendo se livrar da assanhada Que vinha com uma cortesia Dizendo Ei Não precisa pagar Por conta da casa Mas fique quietinho Meu marido Não pode saber Que estou dando essa cortesia Pra um galalau tão gostoso Vai 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 Meu marido tá se aproximando Breno se afastava Indo embora rapidamente E por pensamento Ele dizia Tô fora Essa mulher me cheira em crenca Nesta sorveteria Eu não volto mais Corro o risco dela se a jogar nua Na minha frente E o marido Colocar uma arma em minha cabeça A Laura então Se aproximava Perguntando E aí Como estão as vendas Estamos vendendo muitos sorvetes Querido Estamos com ótimas freguesias Nosso estabelecimento Está lucrando Que é uma beleza E aí O que resolveu com seu primo Nada Conversamos bastante No telefone E não temos notícias boas Tudo ainda está na estaca zero O terreno continua embargado Não podemos deixar Que aquele velho queijeiro Recupere esse terreno Meu amor Não podemos O Maurício é competente Ele usará todas as artimanhas Se for preciso Mas voltar Para as mãos Do velho queijeiro Ah Aquele terreno Não vai voltar mesmo Alguns dias depois Já era fim de semana E a jovem Wanda Chegava na casa Da amiga Geralda Que estava passando roupas Oi miga E aquele traste do seu marido Já foi para o bar dele? Oi Wanda Que bom que você veio Amiga Entre A jovem adentrava na casa E se esparramava no sofá Enquanto que Geralda Continuava a passar roupas O traste está aí? Não Ele já saiu Já está no bar Mas não chame o Reginaldo De traste Por favor Mas é o que ele é Um traste Ele não te trata bem Miga Ele te poda Ele te bate Você tem que ter amor próprio Dá um passo afora nele Não Ele é meu marido E vai continuar nesta vida? Essa vida é o que você faz dela E se você não faz nada para mudar Continuará sempre na mesma Nesta vidinha medíocre Ao lado de um homem Que não te valoriza como mulher Um sacripanta Que só serve para te destratar Eu sei que você quer o meu bem Wanda Mas o Reginaldo Não é tão horripilante Como você pensa Ele tem momentos surpreendentes Sabia? Quando não te dá bolachas na cara né? E esse hematoma no teu rosto? O que me conta? Já está sumindo É Só não some a covardia dele E sua lezeira por ele Até quando você vai aturar Essa situação miga? Acho que você só vai cair na real Quando você estiver Todo estrupiado A beira da morte no hospital E sabe-se lá ainda Se você terá coragem De denunciá-lo Eu sei que você tem razão O Juscelino também tem Quem é esse tal de Juscelino? Percebi um brilhinho em seus olhos Quando você disse o nome dele Ele está trabalhando com o Reginaldo no bar Eu conheci ele por acaso Indo no bar Percebi algum interesse dele por mim Não só interesse Como preocupação também Mas o fato mesmo É que ele acabou compensando Que é o cara certo para mim Poxa! Que babado forte miga! Não sabia que já estava surgindo Um príncipe para te salvar Das garras de um malfeitor É! Mas a minha situação é complicada Complicada porque você quer? Dê um pé na bunda do Reginaldo E caia nos braços desse tal de Juscelino Com certeza ele deve ser um homem Que não bate em mulher Mas me parece Que ele é daqueles que adoram Um rabo de saia, sabe? Daquele tipo que é só a mulher Facilitar para ele Ele já cai matando Percebeu isso nele? Ele tem um olhar Que parece que está me visualizando Totalmente despida Ele tem um olhar safado Que ao mesmo tempo que me assusta Que me afugenta Me excita Tenho vontade de cair nos braços dele Mas ao mesmo tempo Temo pelas consequências que virá depois O Reginaldo não facilitará as coisas Não é fácil, amiga Não sei como resolver todo esse entreveiro Olha, se conselho fosse bom Não se dava Vem dia Mas me atrevo a te dar o meu conselho Mesmo assim Viva o sentimento que você está sentindo Por esse tal de Juscelino Mesmo que ele seja um galinha Um raparigueiro Se entregue a ele Mas amiga Espantava-se Geralda Ele com certeza quer te pegar Quer te pegar numa cama Tem tesão por você E você sente o mesmo por ele Mas teme pelo Reginaldo O que te aconselho? Faça escondido Viva, amiga Viva Essa vida é aquilo que vivemos A pior coisa, na minha opinião É de se arrepender daquilo que não fazemos É de se preocupar com o julgamento Se é certo ou errado Poxa vida Temos o nosso livre-arbítrio, pô Eu mesma estou quase me explodindo Com a governanta onde trabalho Mas tem certas coisas na vida Que temos que suportar Mas já no seu caso Dê um perdido no traço do Reginaldo Esse seu marido não vale nada E vale a pena ele ser chifrado Chifrado várias vezes, se for possível Pensando bem Você tem razão, amiga O Reginaldo me maltrata demais E estou precisando realmente de um homem Que me dê amor Que me dê uma pegada carinhosa O Reginaldo parece um cavalo Sobe em cima de mim Se satisfaz E já vira do lado da cama Para dormir Enquanto você não tomar uma atitude De se livrar deste homem Ah, você vai continuar sofrendo Por mais tortuosa Que possa ser sua felicidade momentânea Viva, amiga Viva Curta a vida Embora seja um conselho Bem doido que você me deu Mesmo assim Te considero uma grande amiga Me sinto tão protegida Quando você passa os fins de semana Aqui em casa Vanda O estáfermo do seu marido Não vai muito com a minha fachada Mas mesmo assim ele me engole E não tasca um dedo em você Com medo de que eu possa fazer contra ele Isso é muito bom Muito bom Você já tomou café, Vanda? Nada, menina Saí daquela casa sem um cafezinho A governanta Mortícia Adams Por que, Mortícia? Perguntava Geralda Interrompendo a amiga Que completava respondendo Mortícia Porque só anda de preto E é uma amargurada misteriosa Aquela mulher esconde um segredo Ah, se esconde Um dia eu vou descobrir Bem, como você não tomou café ainda Eu já terminei de passar as camisas do Reginaldo Vou preparar um cafezinho pra nós duas Tem pão de forma, presunto, queijo e leite Ah, vamos então pra cozinha, menina Tô com fome Tô na larica da penga Enquanto isso, em São José do Rio Pardo Os capangas do ex-vereador Alaor Eram pegos pela polícia Cometendo um assalto Num supermercado da região Os dois, como já não eram mais capangas Eram assaltantes Enfim, eram presos Na cadeia Os bandidos abriam a boca Comprometendo ainda mais o vereador Um policial, então Entrava em contato com o advogado Carlos Que chegava com seu pequeno gravador de bolso na prisão E já com o aparelho ligado O jovem já ia perguntando para os bandidos O que vocês sabem sobre o seu Alaor? Éramos capangas dele Executávamos todos os mandos dele Todos os crimes Respondia o bandido forte e careca Crimes? Espantava o advogado Sim, inclusive um incêndio no sítio do Velho Queijeiro Respondia o outro capanga Que era também forte, careca E um pouquinho mais baixo Minha nossa O seu Alaor então mandou vocês Atearem fogo no sítio do seu antenor Esse homem tem que ser preso Ele tem que ser encontrado Eu vou fazer de tudo Para que isso aconteça Esse homem não pode ficar impune Preparem-se e fiquem ligados Para as emoções do próximo capítulo